E aí beleza, acompanha o nosso canal, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal CliqueJR Esse vídeo, você já viu aí, é o espaço do inscrito Como vai funcionar esse vídeo? Hoje eu vou trazer 20 novidades de fotografia e de design 20 e você, vocês né, você belezinha, vai indicar aí embaixo qual você quer que eu faça um vídeo específico Então são 20, desses 20 você vai escolher, vai deixar aí o mais votado, o mais comentado Aí eu vou fazer um vídeo específico dessa notícia que está aqui Então, você já sabe, esse é o seu espaço, você tem uma belezinha, eu vou fazer um vídeo especial pra você Depois da vinheta eu volto trazendo essas 20 novidades da fotografia e de design Que você vai ajudar eu fazer o próximo vídeo Tá bom belezinha? Segura aí depois da vinheta e eu já volto hein Então, antes de mais nada, belezinha, o que você tem que fazer O YouTube mostra pra gente, o analista mostra que a maioria do pessoal que assiste o nosso canal, o meu canal Não é inscrito, você não é inscrito? Aproveita aí, belezinha, inscreve aí, ativa as notificações Dá aquele like, belezinha, né, pra continuar fazendo o canal crescer Pra gente ter muito mais conteúdo pra você, pra sua família Tudo de fotografia, entretenimento, cinema e mundo do YouTube Então vamos lá, sem enrolação Vou trazer as 20 novidades da fotografia e do design de 2019 E você vai comentar aí embaixo qual você quer que eu faça um vídeo, tá? Deixa aí que eu vou trazer pra você Então vamos lá, novidades de fotografia e design Gente, o site que a gente sempre acompanha, tem sempre notícias importantes Fotografia, design e tecnologia É o Tecmundo, vai ficar na descrição aí É sempre bom você conhecer esse site Tem muitas coisas além da fotografia, tá? Então acompanha, vai ficar na descrição o site É o site que eu costumo pesquisar alguns conteúdos pra vocês, inclusive Então, primeira notícia, são 20, tá? Você vai escolher uma e vai deixar nos comentários Essa que for a mais votada, eu vou fazer um vídeo sobre ela Então, a primeira é, aprenda técnicas incríveis de fotografia com essas dicas da Adobe A Adobe é uma empresa que eu costumei a usar Porque é o Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Premiere, pra quem usa vídeo E Adobe Camera Raw Então, eu gosto muito da Adobe, a Adobe sempre está na minha vida fotográfica Talvez na sua tá e você não percebeu ainda Então eu não vou dar muito detalhe pra não dar spoiler, né? O novo Creative Cloud da Adobe chega para Windows 10 e Mac De novo, Adobe aí O Creative Cloud, o Cloud você sabe que é a nuvem É a nuvem de aplicativos da Adobe Então você não precisa instalar Você já na Adobe, na nuvem da Adobe Você navega pelos aplicativos, pelos programas disponíveis lá Esses que eu falei e outros que tenham também Então, é essa aí Outra notícia Câmeras em fone 6 fica em 12º lugar em teste Atrás do MI 9 Nonor 20 Pro Mais uma notícia Samsung anuncia câmera com o menor pixel do mundo Olha que belezinha Samsung é Samsung, né? Eu sou fã da Samsung Já desde os meus dois últimos celulares São Samsung O atual é Samsung Então eu gosto muito da Samsung E em mim, Mix Alpha Será o primeiro celular com câmera de 100 megapixels Veja amostras da Xiaomi Tá? Também Depende se você não quer que eu faça o vídeo Mas você vai acessar o site lá Também você vai saber um pouquinho mais O iPhone 11 tem a melhor câmera com o celular Veja você mesmo Tá? De novo, não posso dar spoiler Você vai escolher Vai passar a notícia E você comenta abaixo qual você quer Câmera do Pixel 4 Deve superar o iPhone 11 Pro Câmera do tipo mutante Promete revolucionar smartphones Olha só Tem bastante coisa interessante aí Belezinha, pra você escolher Canon anuncia nova câmera de cinema Com resolução de 5.9K Canon, meu amor Chandrayaan 2 Missão indiana Divulga sua primeira imagem da Lua Sony lança a 6600 Sua top de linha Meio quadro Com estabilização da imagem Fotógrafo está criando uma timelapse De 30 anos No horizonte de Nova York Timelapse é uma história História do tempo Então várias fotos contando uma história Só pra exemplificar pra vocês Mais uma notícia Tripé com controle Bluetooth Permite tirar fotos incríveis com o celular Celulares com múltiplas câmeras Podem estar com os dias contados Mais uma Fotógrafo cria a réplica de câmeras Que Aldrin e Armstrong usaram na Lua Vai ficar as imagens também da notícia aí, tá gente Xiaomi anuncia detalhes da câmera 64 Mega Durante conferência em Pequim Redmi e Helmi se preparam para demonstrar celular em câmera 64 Mega Pixel Xiaomi faz concurso para mostrar fotos perfeitas feitas com MI CC9 Container vira câmera fotográfica nas mãos do fotógrafo inglês E a última, a 20 Corrida por mais megapixels em celulares é absurda Diz CEO da Zayos 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 É isso Essas foram as 20 notícias de fotografia e design Você, belezinha, vai comentar aí qual você quer que eu traga para você em especial Você vai escolher, eu vou gravar sobre essa notícia aqui Comentar, trazer curiosidades e trazer para você aqui no canal Na verdade, essa é a minha função Trazer conteúdo para você de preferência de fotografia, design, tecnologia, youtube e etc Tá bom, belezinha? Espaço do inscrito Então seja um inscrito belezinha E escreva aí para mim qual notícia que você quer que eu traga aqui na próxima semana Valeu, belezinha Tamo junto com você Não esquece de dar o like Se inscrever no canal Compartilhar Etc, etc, etc Tchau, belezinha